Ainda em Ribeirão, uma tentativa de furto mobilizou a polícia militar ontem à noite. O helicóptero Águia foi visto por moradores sobrevoando o bairro Sumarezinho, na zona oeste da cidade. Um homem teria tentado arrombar um supermercado na região e a PM foi acionada. Apesar das buscas intensivas, esse bandido não foi localizado. As imagens foram cedidas pelo portal QRU News.